Muito se fala que nada é para sempre. Tudo está tão imediatista, passageiro e transitório. Parece que tudo está descartável. E o que era para durar, se concretizar, se solidificar, simplesmente evapora. A Votorantim Cimentos pensa diferente. Para nós, tudo o que vale a pena tem que durar. Tem que durar para sempre. Nossos produtos, nossas ações, nossas relações, nossas pessoas, nossos investimentos e nossa trajetória nos legitimam a acreditar que a vida é feita para durar. Nossa história começou em 1933 no Brasil. De lá para cá, construímos novas fábricas, expandimos, desenvolvemos mercados, cruzamos fronteiras. E hoje, somos uma das maiores empresas do setor de materiais de construção no mundo. Temos um portfólio completo de materiais de construção, da fundação ao acabamento. Nosso caminho tem sido pavimentado com valores e crenças, que são parte do nosso DNA e compõem a nossa essência. Nossos investimentos não param, pois pensamos sempre no longo prazo. Nossos resultados têm sido consistentes ao longo de todos esses anos, o que nos credenciou a sermos uma das únicas empresas do setor, reconhecida com o grau de investimento pelas maiores agências de rating do mundo. E queremos mais. Estamos sempre atentos a oportunidades para desenvolver novos mercados, expandir e aumentar nossa atuação nos países em que estamos presentes, investindo em nossas operações e em nossa gente. Sabemos muito bem para onde queremos ir. Temos o nosso norte. Queremos ser reconhecidos como a empresa de materiais de construção, comprometida com o sucesso do cliente, por meio da excelência, com quatro pilares que formam a base do nosso negócio. Temos um propósito claro e pilares fortes. Um norte que nos guia. Temos uma visão e uma história que nos credencia. Mas, principalmente, temos funcionários e parceiros que compartilham dessa trajetória de mais de 80 anos e seguem conosco nessa jornada. Estamos aqui para ficar, comprometidos em construir soluções e relações cada vez mais perenes. Porque nós acreditamos que tudo o que vale a pena deve durar. Se você também acredita, convidamos a nos ajudar nesse propósito. Mais que isso, a ser parte dele. VOTORANTIN CIMENTOS EVENTUAL VOTORANTIN CIMENTOS